E no USCIS Notícias de hoje teremos Encontro de Brincar Palestra de Fisioterapia Pesquisadora Mexicana Palestra Esportiva e CineUSCIS O sábado 21 de maio, a partir das 9 horas, acontece no Auditório do Câmara de Barcelona Primeiro Encontro de Brincar na Saúde Promovido pelo curso de Psicologia da USCIS Em comemoração ao Dia Internacional do Brincar Também no sábado 21 de maio, das 9 às 13 Acontece no Campo Centro a palestra sobre o tema Estratégias Multiprofissionais de Prevenção de Quedas de Doses A atividade é uma realização da Liga de Geriatria e Gerontologia Vinculada ao curso de Fisioterapia da USCIS Na terça-feira, 24 de maio A USCIS, por meio do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Recebe a professora doutora Ana Uribe Alvarado Da Universidade de Colima, no México Para uma palestra que encerrará a jornada acadêmica, comunicação, migração e pesquisa E também na próxima terça-feira, a partir das 18 horas, o Campo Centro Será palco do encontro dos cursos de Educação Física e Nutrição Para debater a relevância da termorregulação e hidratação na prática esportiva No dia 25 de maio, o Cine USCIS apresenta às 18 horas no Campo de Barcelona Mais um episódio da série Panorama Histórico Brasileiro Lembrando que as atividades contam como horas de acessar Para mais informações, clique na descrição do vídeo ou acesse nosso site Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho